Salve, salve rapaziada! Olha nós aqui de novo. Hoje eu vim fazer mais um unboxing aqui, é um unboxing da lâmpada OZRAM, a lâmpada super branca, e chegou agora do Mercado Livre, estava atrasado um tempão, mas agora já chegou. Eu vou mostrar para vocês aqui, vou abrir, fazer um unboxing da caixa, abrir, mostrar para vocês como que é a lâmpada, ver se realmente chegou tudo certinho, se está tudo ok, e vou mostrar a instalação também. Beleza? Vamos lá, vamos abrir aqui. Abriu essa embalagem, veja em uma caixa, a lâmpada é pequena, veja em uma caixa desse tamanho, deve ser para nos estragar, hein? Do tempo que eu peço encomendas no Mercado Livre, essa aqui foi a que mais demorou, que eles falaram que ia entregar em uma data, e não entregou, na data 7. Mas tudo bem, o importante é entregar, né? Só o papel, aqui a azulzinha, essa aqui a lâmpada, Osran Xenon Luke, 4000K, resistente à vibração. É isso aí, essa é a minha nova lâmpada que eu vou mostrar para vocês a instalação agora, tá bom? Então vamos começar aqui, você vai precisar de uma Philips e uma chave 10, beleza? Vamos lá. Com a chave Philips você vai soltar esses parafusos aqui, dá para ver aí? Vamos soltar esses parafusos aqui. Soltar um daqui e o outro daqui. Soltando esses parafusos você desencaixa assim, ó, só, forçou para baixo, desencaixou. Aqui o meu tá duro é porque eu coloquei uns calços aqui para não fazer barulho, não ficar fazendo aqueles barulhos, né? Para não ficar sem buracos. Então você vem e força para baixo, para baixo e tira. Geralmente é mole, o meu tá duro por causa dos calços. Beleza, e com a chave 10 você vem aqui, ó, você tira esses parafusos aqui. Você tira esse parafuso. Tira esse. Esses dois parafusos. E tira um que tem aqui, vem cá minha câmera, mostra aqui. E tira esse parafuso aqui, você vai só afrouxar ele. Ele não precisa retirar totalmente. Ele é a regulagem do facho do farol. Então se você quiser tirar ele completamente, tira, né? Mas não há necessidade, você simplesmente, você só afrouxa ele. Afrouxou ele. Você pode vir aqui, ó. Puxou para baixo. Entendeu? Tá vendo aqui? Isso aqui é, é, é... O cabo de força que leva a alimentação para o... Para o farol. Então você vai retirar esse cabo. Com cuidado, tá gente? Para não estagar nada. Retira o cabo. Aqui tem essa borracha aqui de proteção para não molhar, não entrar sujeira. Você retira essa borracha. E aqui... Aqui, você vai fazer o seguinte. Deixa eu encostar a câmera mais aqui. Deixa eu focar aqui. Aqui tem uma presilha. Essa presilha você tem que soltar os dois lados. Solta um lado. E solta o outro. E solta o outro. Um pouco duro aqui. Pronto. Solta os dois lados. Tirou a presilha. Retirou a lâmpada. Agora eu vou pegar outra lâmpada. Só um minutinho. Pronto. Com a lâmpada em mãos. Você... Toma cuidado pessoal. Para não pegar aqui na lente. Que é perigoso queimar. Tá? Então aqui ó. Com a lâmpada em mãos. Você vem e coloca ela aqui. Num lugar que estava outro. Do mesmo jeito que você fez. Você vai fazer inverso. Você vai colocá-la. E vai colocar a presilha. A presilha também. Da mesma maneira. Como que a presilha estava. Ela estava encaixada aqui. Dos lados. No meio dos lados. Aí você vem. Está um pouco duro. Para encaixar. Eu vou dar um pausa aqui. Que eu tenho que fazer força aqui. Para encaixar a lâmpada. Só um minutinho. Bom. Eu coloquei aqui. Deu um pouquinho de trabalho aqui. Mas eu usei uma chave de fenda. Para apertar. E... Já coloquei. Beleza? Agora vamos fechar. Vamos fechar tudo de novo. Colocar a borracha aqui. Coloca a borracha novamente. Coloca o cabo. E agora... Vamos encaixar novamente. Peraí minha câmera. Afasta um pouco aqui. Deixa eu passar aqui. Olha aqui. Está mostrando aqui? Vou colocar o parafuso aqui. Colocou esse parafuso. Colocou esse. E aí... É só apertar bem os dois lados. Aperta esse lado. desse lado aperto o outro aí aqui aqui ó, embaixo aqui a regulagem do facho do farol a gente vai colocar mais ou menos aqui aqui tá bom se você colocar o farol muito pra cima a cabeça do farol muito pra cima o farol perde a eficiência dele o baixo vira alto e o alto sobe pra cima que não dá nem pra ver agora é só colocar as carenagens só colocar as carenagens bastante cuidado são muito sensíveis fazer as carenagens pra não estragar você vem aqui tá cozinhando aperta bem vem aqui no outro lado olha aí agora vento aqui não Audio , v br 2012 vir vir É só apertar e pronto, vamos ver agora como que ficou, olha lá, lá pra azulzinha É, de dia não dá pra ver muita coisa né, farol alto, farol baixo, de dia não dá pra ver muita coisa, né, farol alto, alto, vamos ver de noite como é que fica né, é pra falar a verdade também eu não tô achando ela tão branca assim não, não tô achando Tudo bem né, vamos ver, a gente tem que saber a noite, beleza galera, valeu, um abraço, tchau